8h03, até quando? Será que a Bruna Macedo tem a resposta para a gente ao vivo das ruas de São Paulo? Certamente não, ninguém tem. O Banco Central se reúne amanhã, divulga a taxa básica de juros na próxima quarta-feira, atualmente em 13,75% ao ano, a taxa altíssima. A expectativa de corte é bastante reduzida para essa reunião aqui, é maior para a reunião de agosto, não é isso Bruna? Bom dia. Oi Colombo, bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui na CNN, essa realmente é a projeção dos especialistas. A CNN conversou ontem, no último domingo, com alguns economistas, falou a respeito desse assunto e a expectativa deles é basicamente a mesma. As incertezas econômicas deram uma trégua, se dissiparam e eles acreditam sim que deve haver uma redução nos juros aqui no Brasil a partir do mês de agosto. O Paulo Gala, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, disse que já observou uma melhora na inflação aqui no Brasil. Já houve uma diminuição nos preços de atacado, também nos preços diretos para o consumidor e, segundo ele, seria muito importante para o Banco Central reconhecer essa situação e fazer esse comunicado já nos próximos dias, nos próximos momentos, antes mesmo de, inclusive, anunciar a redução da Selic. Como a gente sabe, o Banco Central nunca faz nada, nunca corta juros sem avisar antes, então, para ele, a gente está exatamente nesse momento, o momento, uma fase de comunicação. Para a Júlia Braga, que é professora também de Economia da Universidade Federal Fluminense, o que influenciou as expectativas no Brasil foram, segundo ela, o aperto monetário do Federal Reserve e também a crise bancária dos Estados Unidos, dois fatores que não estão mais presentes. Então, ela também acredita nessa redução e acredita que isso deve acontecer a partir do mês de agosto. A previsão desses economistas, com quem a CNN conversou, é a mesma projeção da Associação Brasileira de Bancos, que fez uma projeção e enviou esse comunicado à imprensa. Para a entidade, tudo indica que o Banco Central deve manter a Selic em 13,75% ao ano, nessa próxima reunião do Copom, que deve acontecer amanhã e depois de amanhã, mas que realmente deve haver um corte aí nos juros a partir do mês de agosto. Então, todas as projeções estão caminhando aí no mesmo sentido. Bruna Macedo, ao vivo e direto de São Paulo, vamos falar um pouquinho mais sobre taxa de juros, falar um pouquinho mais sobre a perspectiva para a reunião do Copom com a Elaine Bast, que já está chegando por aqui para se juntar ao time do Novo Dia. Tudo bem, Elaine? Boa semana para você. Tudo bom, boa semana, boa segunda. Por que só em agosto? Então, em geral, como a Bruna até lembrou, o Banco Central, uma reunião antes, até por questão de dar mais segurança para o mercado, ele dá uma sinalização do que ele vai fazer na reunião seguinte. Então, tanto quando vai subir, quando vai fazer a taxa de juros cair. Então, a expectativa é que agora, no comunicado da quarta-feira, ele sinalize aí que realmente vai baixar a taxa de juros na próxima reunião, que seria em agosto. E eu queria reforçar, Colombo, muitos dados importantes aí da economia têm vindo a favor, inclusive quando você olha a taxa futura de juros do mercado, que, enfim, mostra as expectativas aí do que se espera, 90% dos analistas esperam uma queda realmente para agora, para agosto. A gente colocou alguns... Para agosto, não para agora. Desculpa, para agora, sinalização de queda de juros para agosto. Exatamente. Aí, o que faz isso mostrar aí que a gente tem espaço para começar a cortar juros, né? Começando em agosto, já seria um ano de taxa de juros em 13,75%, que a gente chegou nesse nível em agosto do ano passado. Dólar está em queda no ano, então dólar é um item muito importante aí na inflação, né? Porque tanto para produto importado quanto para as commodities, que são os produtos que a gente negocia lá fora, e por causa disso o preço também varia em dólar. O IPCA, que é o nosso índice de inflação oficial, em maio, ele veio com uma aceleração pequena de 0,23%. Foi uma aceleração muito menor do que todo mundo aí estava esperando e menor que a de abril, que veio em cerca de 1,65% de aceleração. Outro índice importante, Colombo, não é o nosso oficial, mas é um índice importante para a economia, é o tal do índice da inflação, que é o IGPM. Ele teve queda, aí deflação mesmo, inflação do aluguel, 1,84% em maio. Em 12 meses já está com quase 5% de queda. Além de tudo, a gente tem visto aí queda, a gente noticiou semana passada, né? Dos preços aí da gasolina, teve mais um anúncio na semana passada. E o boletim Focus, que vai sair o novo daqui a pouquinho, 8,25%, mas o último já indica aí queda da expectativa de inflação para esse ano. Então, elas estão caindo semana a semana. E para o ano que vem, a gente está dentro da meta da inflação, a expectativa. Claro que não é o centro da meta, que é 3%, mas considerando aquela banda de 1,5% para cima, a gente está dentro da meta, né? Aí, queria mostrar uma outra artizinha também para, enfim, colocar aí como é que tem vindo aí os dados do IBGE, né? A gente tem aqui consumo praticamente estável, não está subindo como se imaginava. A indústria está com queda de 0,6% de abril para março. O volume de serviços surpreendeu, vindo negativo em mais de 1,5%. E outro dado interessante que saiu na semana passada foi o da Standard & Poor's, mostrando que eles estão prevendo uma revisão para cima da classificação de risco do Brasil. Isso aí só melhora a perspectiva de queda do dólar aqui dentro, então mais um ponto aí positivo para o desaceleramento da inflação e também ajuda a trazer investimentos aqui para a gente. Um dado muito preocupante que a gente tem visto aí e que também pode prejudicar consumo e, enfim, manter a inflação em baixa, é o que a gente comenta aqui sempre, a gente está com endividamento muito alto das famílias. Tem uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, mostra 78% das famílias hoje no Brasil têm dívida e quase um terço dívidas em atraso. Mas a taxa de juros prejudica também, né? Deixa mais difícil pagar a conta que você já tem, né? Exatamente. Deixa mais difícil. Então as pessoas podem até estar com salários melhores em relação ao ano passado, mas para onde está indo esse dinheiro? Para pagar a conta. E o marco fiscal também, né? Exatamente. Está em dias de ser votado ao Senado. O novo marco fiscal aí dá uma expectativa mais positiva também quando a gente olha para o futuro. Isso aí ajuda, foi até citado no relatório da Stan Anampurse, quando melhorou a nossa classificação de risco. E a gente também tem endividamento das empresas aí que está piorando, também por conta do caso americanos, né? Que agora a gente viu o rombo aí subir para 40 bilhões aí em fraudes nas demonstrações financeiras. Isso tudo deixa crédito para varejo mais apertado, mais caro. Situação das empresas varejistas pior, já com aquele, esse consumo estável aqui que não tem subido, que a gente mostrou, até por conta do pagamento aí de dívidas em atraso. Então, tudo isso, mais do que pavimenta o início da queda da taxa de juros em agosto. Precisa esperar mais dois meses ainda? Então, porque em geral o Banco Central, ele indica. Porque assim, a gente mostrou hoje capa do Estadão, eletroeletrônico, com estoque cheio, as varejistas pedindo, pelo amor de Deus, para que façam alguma coisa. E assim, mais dois meses, porque o Banco Central precisa sinalizar antes, enfim... Em geral é o histórico, né? Se já é agora, nessa semana... Para quem está no ar condicionado, dá para esperar dois meses agora. Para quem está com o estoque cheio, dois meses... Ia ser uma boa surpresa ver uma queda da taxa agora anunciada nesta quarta. Não ia dar muito refresco, né? Porque que baixasse para 13,5% ou 13,25%. Até chegar a um nível civilizado... Infelizmente, a expectativa é que a gente continue com juros altos até o fim do ano, em dois dígitos ainda, né? Está se esperando 0,25% de redução. É muito pequeno, né, Colômbio? Então, de 25,25%. Enfim, vamos aguardar. A Helene vai sempre nos ajudar. Combinado, Helene? Combinado.